Oi meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Pra quem não me conhece, meu nome é Amanda Souza, sejam muito bem-vindos no meu canal. Hoje vamos testar aqui a nova máscara Turbo 7.0 de Eudora Soul. Então, bora pro vídeo. Então, meus amores, mais um lançamento Eudora saindo quentinho, fresquinho do forno. E é óbvio que eu ia trazer isso pra vocês, porque eu tava doida pra testar. Então, vou colocar o óculos, porque senão não enxerga nada, né? Vocês já sabem aqui. Tem nessa embalagem, ó, Soul Turbo 7.0. A Eudora lançou duas versões dessa máscara. Lançou essa aqui que é ultra resistente e a outra que é normal. As funções são as mesmas, porém, essa aqui é ultra resistente à água e a outra não é. Eu optei por essa aqui resistente à água, porque eu testei umas máscaras recente e eu tive um ataque de rinite. Eu tenho rinite alérgica. Aí eu comecei espirrando feito louca. Quando eu fui olhar no espelho, eu parecia um panda, que a máscara saiu todinha enquanto eu espirrava. Aí por isso eu optei por essa daqui ultra resistente. Então, vamos ver. O que que fala aqui? Vem 10 gramas de produto, eu acho que é bastante. Eu vou ler aqui do lado, porque eu devo dizer aqui, ó. Sete benefícios com tecnologia. Ultrarresistente. 15 vezes mais volume, 10 vezes mais definição, 2 vezes mais alongamento, curvatura extrema, 11 horas de duração, com ultra resistência à água, suor, exercício físico intenso e um dia de praia ou piscina. Gente, Eudora! Que que é isso? E é enriquecida com depantenol e sem grumos. O pincel que você já conhece, com acabamento siliconado e cerdas ultra finas, que alcançam até os menores fios. Aí tá dizendo aqui. Com sua ultra resistência, ela não borra. É removida facilmente com água morna em pequenos tubinhos, sem borrar. Continuar lendo aqui. Sol Turbo 7.0 ultra resistente, foi testada e aprovada por 99% dos consumidores de máscaras à prova dada. Então assim, muitas promessas, né? Promete muita coisa. Essa daqui, ela é uma versão, se eu não me engano, ela é atualizada da 7.0. Eu vou deixar a imagem dela aqui pra vocês, tá? Essa aqui é uma versão atualizada. Pra quem já usou, sabe de como acho que eu tô falando. Mas bora parar de falar e vamos ver como é que fica aqui, gente. Como é que vai ser o negócio aqui. E eu sempre tento abrir, né? Vem nessa embalagem linda. Eu achei lindíssima. Muito bonita. Vem escrito aqui, ó. Eudora Sol 7.0 ultra resistente. Vou pegar meu espelhinho aqui, que também é da Eudora Sol. Meu pó. Eu vou usar ele aqui. Ah, vou mostrar pra vocês o aplicador. Ó, ele é assim. Bem fininho, com as cerdas bem pequenininhas. Vamos ver como é que vai ser aqui. Eu tenho poucos cílios, né? Quase nem aparece aqui. Vamos ver. Ó, eu já gostei. Eu mal comecei a passar aqui e já gostei. Por quê? Porque ela gruda. Ela gruda nos cílios. Desde a raiz. Você consegue pegar realmente no iniciozinho. O pincel, ele não vem carregado de produto. Gente, eu amei esse aplicador. Vou pegar mais uma camadinha aqui. Agora que vem um pouquinho aqui, ó. 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 Gente, olha isso aqui. Olha esse olho sem a máscara. E olha isso. Gente, tô passada. Ó. Segunda camada. Só que ela seca muito rápido, tá? Muito, muito, muito rápido. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer uma terceira camada aqui. Porque seca rapidíssimo. E é realmente aquela máscara que vem pronta pra você usar. Você não precisa deixar aberta, esperar uma semana, duas semanas, não. Ela vem pronta. A máscara é babado, gente. Olha isso aqui. Gente, olha isso aqui. Olha a diferença. Vai fazer um outro olho agora. Terceira camada. Gente, olha pra isso. Olha isso. Vocês estão conseguindo ver? Tô. Apaixonada. Tô apaixonada nessa máscara, gente. Ai, que maravilha. Ah, sobre valor. Antes que eu esqueça aqui. Eu tô tão empolgada. Gente, meus cílios estão maravilhosos. O valor dela é cheio. Se não me engano, é R$39,90. E o valor agora dela promocional de lançamento é R$32,90. O que que eu posso dizer? Eu amei. Amei, amei, amei. Ela curvou. Ela alongou. Ela deu volume. A máscara tá pronta pro uso. Sabe? Eu amei. Eu amei, amei, amei. Só sei dizer isso. Amei. Mas eu gostei muito do resultado. Desculpa. Eu gostei muito do resultado. Ela realmente, ela... Ela cumpriu com as promessas dela. Eu fiquei muito satisfeita. Deixa eu ver se vai sair alguma coisa aqui. Não sai nada aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste rapidinho da água. Eu vou estragar minha pele toda. Mas eu vou jogar uma água aqui pra ver. Peguei meu frasquinho com água aqui. Vou me lascar, tá? Minha pele vai ficar um negócio aqui. Porque o que eu tô usando aqui não é a prova d'água. Não é resistente à água. A base que eu tô usando. Mas vamos lá. Diz que é a prova d'água, né? Que é resistente à água. Então vamos ver. Vou tacar nesse olho aqui que eu não guardei. Vocês estão vendo que a água tá pingando aqui no meu rosto. Tô apertando. Olha! Olha! Que não é tão resistente assim. Olha pra isso. Agora eu não sei também se é por conta de eu ter acabado de passar. Eu não esperava que fosse sair não, tá? Olha como é bom a gente fazer os testes. Ó! É, gente. É. Vou fazer o seguinte. Fiquei até passada aqui agora. Fiquei até sem saber o que dizer aqui agora. Então, meus amores. Pra mim, surpresa. Ela saiu. Borrou tudo. Tô até, ó. Com o algodãozinho aqui cheio de máscara aqui que eu tava tirando dessa parte aqui. Não rolou. Eu não sei se eu não esperei secar o tempo suficiente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou rifar nesse olho aqui agora. E vou ver. É. Não é... Não é... Não é resistente não, gente. Consegue ver que tá saindo aqui, ó. E tá ardendo meu olho. Pera aí. Que eu vou tirar isso aqui. Eu voltei aqui só pra vocês verem a situação da pessoa. É assim que eu vou encerrar o vídeo? Sério? Pera aí que eu vou limpar o rosto aqui. Então, meus amores. É assim. Fiquei surpresa dela ter transferido. Eu não esperava de verdade que ela fosse transferir. Quer dizer, tinha as duas versões, né? A normal e a que não transfere, né? Digamos assim. E a que não transfere, que é essa aqui, que é ultra resistente. Eu comprei essa justamente pra não correr o risco de acontecer o que aconteceu comigo antes. E acabou que aconteceu aqui. Ainda bem que eu fiz, né? Deu na pele de fazer esse teste pra saber se é ultra resistente mesmo. E assim, eu gostei muito da curvatura. Eu gostei muito do volume que ela deu. Eu gostei muito do quanto ela alongou, do quanto ela curvou, do quanto ela deu volume. Isso aí eu não tenho o que reclamar. O aplicador é perfeito. Só que ela deixou a desejar nesse sentido de ser ultra resistente. E eu vou testar mais vezes, ó. Eu gostei muito da máscara, tirando esse episódio dela ter transferido. Eu vou testar mais vezes, eu vou passar ela e vou esperar um tempo maior pra fazer esse teste da água de novo. Pra ver se, de repente, eu não esperei tempo suficiente pra secar, né? Pode ser que tenha acontecido isso. A única coisa que deixou a desejar foi o fato dela não ter resistido à água. Me diz que era pra tirar com água morna, né? E tal. Mas aqui foi com água fria mesmo, filho. Foi ali, eu só pisquei. Nem esfreguei, só pisquei assim, foi. O meu único ponto negativo dessa máscara foi isso. Se ela não ter sido ultra resistente, como ela disse que é. Agora, de resto, eu gostei muito. Me conta se você já usou ela e se ela transferiu com você também. Porque, como eu falei, pode ser que eu não tenho esperado secar o tempo suficiente. Por isso que ela não resistiu à água. Mas me conta aqui se você já usou essa máscara. Se você já usou a outra versão dela também. E é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like pra mim que me ajuda muito. Compartilha esse vídeo se tem alguém querendo, pensando em comprar essa máscara. Compartilha esse vídeo pra ajudar essa pessoa. Porque, de repente, ela vai comprar achando que é realmente resistente. E, como a gente pôde ver aqui, ela não é de primeira se não foi. Então, compartilha esse vídeo pra ajudar as suas amigas aí. Deixa seu like, se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. E me segue lá no Instagram também pra gente ficar pertinho, tá? Meus amores, fiquem com Deus. Beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.